Olá amigos do canal Dicas do Rádio, notícias, histórias e informações. Estamos chegando com mais matérias, com mais notícias aqui em nosso canal. Auxílio Brasil de 600 reais deve ser pago a partir de agosto. Antes da matéria, se inscreva aqui em nosso canal, deixe seu like, nos ajude, compartilhem nossos vídeos, tá bom gente? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos. O novo valor do Auxílio Brasil de 600 reais deverá ser pago a 19,8 milhões de famílias entre os meses de agosto e dezembro de 2022. O valor previsto na chamada proposta de emenda à Constituição, Kamikaze, sobe de 400 para 600 reais, de forma temporária. Para isso, será decretado estado de emergência no país. Em janeiro de 2023, o valor deve voltar aos 400 atuais. A proposta já foi aprovada no Senado e espera a volta à Câmara para passar a valer. No entanto, precisa ser promulgada, tá bom gente? Deixe seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Para receber o Auxílio Brasil, é preciso estar inscrito no Cadê Único, Cadastro Único, e fazer parte da família de família que esteja em situação de Como será o pagamento em julho? O mesmo que a PEC seja promulgada neste mês. A previsão feita pelos autores da proposta é de que o valor maior seja distribuído só a partir de agosto, o que traria aos cofres públicos um gasto de 26 bilhões. Em julho, o benefício seria de 400. O Ministério da Cidadania não informou quantas famílias vão receber deste mês. O pagamento começa a ser feito a partir do dia 18, conforme o final do NIS, Número de Identificação Social. Em julho, também está prevista a entrega do novo cartão de Auxílio Brasil, embora ainda não haja data exata. Tá certo gente? Era a matéria que tínhamos. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e até a próxima. Forte abraço e fica com Deus! Legenda Adriana Zanotto